Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um bonitinho de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Centros profissionalizantes oferecem 19 capacitações a partir de junho. Parque do Sabiá recebe Fê Comércio na Rua a partir desta quinta. E ainda, para atleta da equipe Futel Aparo, Praia Clube disputa Global Games a partir de sexta. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Os centros profissionalizantes estão com inscrições abertas para 19 capacitações que serão ministradas a partir de junho. Em 2023, os participantes têm à disposição o turno da manhã nos sete centros. Já nas unidades dos bairros Lagoinha e Planalto, também há cursos noturnos. Gratuitamente, os centros profissionalizantes da Prefeitura de Uberlândia atendem pessoas acima dos 16 anos que buscam aperfeiçoar suas habilidades e ascender no mercado de trabalho. Para inscrever-se, o interessado deverá ir até um dos espaços e apresentar documentos de identidade com foto e CPF originais e comprovantes de interesse e de renda familiar. Além de ter idade mínima de 16 anos, são necessários nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Alguns dos cursos oferecidos são Gestão de Recursos Humanos, Informática Profissional, Marketing Digital, Excel, Web Design e muitos outros. Não perca tempo e capacite-se! Parque do Sabiá recebe Fê Comércio na Rua a partir desta quinta. O Parque do Sabiá abre as portas para uma edição especial do projeto Sistema Fê Comércio na Rua. O evento, promovido pelo Sistema Fê Comércio MG, Sesc Senac e sindicatos empresariais, tem apoio da Prefeitura de Uberlândia, Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI e Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, e oferecerá à população diversos serviços gratuitos e ações voltadas para saúde, bem-estar, lazer e capacitação profissional. A estrutura do evento será composta por uma carreta para atendimentos de oftalmologia e uma para oficinas de gastronomia, um caminhão-palco para atividades culturais, tendas para atendimentos à população e uma área de lazer será montada em uma parte de estacionamento do Parque do Sabiá. O grupo de pessoas que terá acesso a consultas, exames e procedimentos oftalmológicos será informado pela Secretaria Municipal de Saúde, que apresentará a lista de regulação do município. Já para bioimpedância e orientações nutricionais, o atendimento será feito de acordo com o interesse das pessoas que estarão no evento. Entre as ações de bem-estar serão oferecidos serviços de massagem, limpeza de pele e corte de cabelo. Para crianças, jovens e adultos serão oferecidas atividades recreativas e lúdicas, enquanto na programação cultural haverá shows, apresentações de artistas locais e ainda o baile dançante do Sesc Mais 60. Na carreta escola do SENAC, viabilizado em parceria com a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, haverá oficinas de gastronomia e aulas de culinária, valorizando a cultura local e regional. Uma das tendas será destinada à plataforma de cadastro e seleção de vagas de emprego do SENAC. Não se esqueça de colocar na agenda. Todos esses serviços ficarão disponíveis entre quinta e domingo. Aproveite! Paratleta da equipe Futel Aparo Praia Clube disputa Global Games a partir de sexta. O Paratleta Wellington Fernandes, da equipe formada pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, em conjunto com a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Aparo e Praia Clube, viaja para a França nesta quarta-feira para integrar a seleção brasileira do Global Games France 2023. A competição será realizada entre os dias 2 e 10 de junho, nas modalidades de atletismo, natação e tênis de mesa. O Wellington Fernandes competirá no Epitáculo, que contempla as provas de 110 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos, salto em distância, lançamento do dardo e 1.500 metros rasos. Essa será a segunda vez que o Paratleta participa da competição, sendo que na primeira, em 2019, na Austrália, ele conquistou medalha de ouro, também no Epitáculo. O Wellington Fernandes treina no SESI Gravatá cinco vezes por semana. Em sua carreira como Paratleta, já conquistou mais de mil medalhas, inclusive em competições como o Global Games, o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo e o Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Hoje a gente vai falar de mais um equipamento de saúde que a Prefeitura de Uberlândia foi pioneira. Vou te dar dois segundos para você adivinhar qual é. E aí, acertou? É o Centro Vida, a primeira unidade de Minas Gerais com atendimento exclusivo para a recuperação de pacientes que venceram a Covid-19 com fisioterapeutas, fonaudiólogos, assistente social, psicólogos, médicos e enfermeiros, oferecendo acompanhamento completo para que o paciente recuperasse plenamente a saúde. E agora, ele cuida de aproximadamente 200 pacientes por mês que precisam de recuperação pós-cirurgias cardíacas. É, a Prefeitura não para de inovar e cuidar do nosso coraçãozinho. O treinador e sete para atletas do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU, associação parceira da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, Afutel, e do Praia Clube, foram convidados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para o Chile 2023 Invitational Competition. A competição acontecerá nos dias 3 e 4 de agosto, em Santiago, no Chile, na modalidade de alterofilismo. Atenção aos nossos atletas convocados. Atualmente, Uberlândia está entre as principais potências do alterofilismo brasileiro. Somente no ano passado, 34 para-atletas somaram 128 medalhas em importantes competições nacionais e internacionais, com destaque para as 40 medalhas 23 de ouro, 11 de prata e 6 de bronze no Regional Open das Américas de Alterofilismo, nos Estados Unidos, e as 11 medalhas 6 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze na Copa do Mundo de Alterofilismo em Dubai, nos Emirados Árabes. Quem mora no Morada Nova ou próximo ao bairro pode utilizar os serviços do busão social até sexta-feira. O atendimento itinerante estará na rua Cláudio José Bizinoto, ao lado do cartório Miraporanga, das 8h30 da manhã às 1h da tarde. Os interessados não precisam agendar horário. Entre os serviços disponibilizados estão cadastramento, recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefícios de prestação continuada e muitos outros. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.